Eu estou aqui com o Padre Joel Bernardes, novo paroco da paroca Santo Antônio. Bem-vindo, Padre, bem-vindo à nossa cidade de Caim, bem-vindo ao Andoeste. Padre Joel, escute um pouquinho da sua história para a gente, para quem nos acompanha aqui, para saber de onde o senhor veio. Conte um pouquinho da história do senhor. Eu sou o Padre Joel Bernardes Macedo, eu sou natural da cidade de Arcos. Meus pais hoje já são falecidos e eu tenho meus irmãos que residem na cidade de Arcos. E, no ano de 1983, eu fui ordenado padre. Portanto, esse ano eu vou completar 40 anos do Ministério Sociedadal. E, nesses anos todos, eu já passei por várias paróquias ou cidades da nossa Diocese de Luz, sempre com esse caráter de servir a comunidade, não só a comunidade paroquial, mas também a igreja. Então, a expectativa sempre foi essa. É uma vocação bem infantil, como diz. Desde criança eu já me chamava, senti o chamado, mas só depois que a gente vai realizando. O chamado, ou vai se identificando, como a gente fala. Então, por isso estou aqui, para entrar já, desempenhando esse ministério em bem do povo de Deus. Tá certo. Padre Joel, como que está sendo esses dias aqui que o senhor chegou aqui em Piuí? Como que está sendo essa reunião entre as pastorais? Fala para a gente. A cidade de Piuí eu já conheci, porque eu já fui parco lá na cidade de São Paulo, há uns 23 anos atrás. As lideranças, então, já fizemos reuniões com os conselhos, os dois conselhos de peso da paróquia, que é o CEPAI, Conselho para a Evangelização, onde a gente promove e executa o que é de necessidade dentro da evangelização. E também o Conselho para Assuntos Econômicos, que ajuda o padre a administrar financeiramente a paróquia. E aí, nesse interim, tem poucos dias de cidade, como diz, as forças vivas, às vezes, em particular, já têm procurado para a gente trocar ideia. Porque, em uma reunião, a gente só expõe um andamento de como deveria ser, ou qual a melhor maneira, ou forma. Mas aí, precisa estar sempre conversando, pessoalmente, não só para ter o conhecimento, mas para que todos possam ajudar. Então, isso já tem sido feito e eu estou gostando bastante. Então, a gente vai só continuar os trabalhos, né? Daqueles passos que, até então, anteriormente já passaram. E, Pai João, fala para a gente, o senhor tem novidades? Quais são os seus planos para essa nova missão? Não, novidades mesmo a gente não tem, né? A gente vai, vamos dizer assim, incrementando o processo da evangelização. E, quanto é que possível, vai surgindo também a nossa participação dentro do plano de evangelização da nossa diocese, né? E também da Igreja do Brasil. Esse ano, por exemplo, nós estamos vivendo um ano vocacional. E aí, então, a gente vai falar sobre isso, despertar nas pessoas para nos ajudar. E aqui na cidade, nós já estamos com a expectativa de celebrar as santas missões populares. e, então, nós vamos trabalhar mais diretamente em cima disso. E, no decorrer, é o que a paróquia mesmo já tem. Como nós dizemos, o trivial do dia a dia, né? Que não pode ser deixado de lado, né? E, agora, já iniciando, no mês de fevereiro, nós já vamos ter a primeira visita do nosso bispo de Ocesano. Isso é uma visita pastoral. Então, ele vai visitar as paróquias da cidade, aqui de Piuí, começando pela paróquia de Santo Antônio, no mês de fevereiro. Então, já tem algumas perspectivas, né? Que vamos tentando realizar. Muito obrigado, agradeço a rádio, né? O Oeste. E, assim que a gente continua à disposição, né? E gostaria, também, de, se precisar, né, da forcinha da rádio lá para os eventos da paróquia, a gente está somando junto.